Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram do Jornal da Fronteira. Nós estamos no Cicó, agência do município de Barracão, a convite do Leonardo Flack, gerente aqui da agência local, para falar sobre um assunto que com certeza é do seu interesse, que é sobre investimento. Investir é para todos. Este é o nome da nova campanha, na qual você que nos assiste pode estar alocando recursos, então, para garantir um futuro mais tranquilo e um futuro mais promissor para você e sua família. Leonardo, seja bem, o Cicobi sempre pensando no seu associado, e para isso, então, lançou uma campanha que consegue se adequar a todos, sim aplicar com o Cicobi Vale Sul. Realmente, o Cicobi vem, novamente, trazer uma excelente oportunidade ao nosso associado, agora mais direcionada ao segmento de investimento, levando aí uma possibilidade, e além do nosso associado contar com as melhores condições, com atendimento personalizado, com a participação do resultado, agora trazer essa novidade, que é a nossa promoção investida para todos, que vai estar contemplando os associados que direcionarem os investimentos para a nossa cooperativa. Leonardo, como é que vai funcionar esta campanha? A gente, pela leitura que faz no primeiro momento, quer dizer que nós vamos ter linhas de investimento para todos os bolsos, para todas as condições, vamos dizer assim, nas mais variadas possibilidades, é isto? Justamente, essa promoção é uma campanha acessível e democrática, que tem por interesse incentivar que o nosso associado direciona a sua movimentação para a nossa cooperativa no segmento de investimento. Nós temos alguns produtos participando da campanha, são quatro produtos, na verdade, e as aplicações iniciam de um valor de apenas R$ 500, Então, o associado que fizer um direcionamento, por exemplo, de R$ 500 em capital social da cooperativa, já vai estar participando da campanha. Nós temos também o caso da poupança, o valor de R$ 1.000 já participa da campanha. Então, ela é uma campanha muito acessível, todos podem participar, independente da sua disponibilidade de valor no momento, ela leva essa possibilidade de premiação aos nossos associados. E quanto à questão da segurança, podemos dormir tranquilos se colocarmos o nosso dinheiro na aplicação do Cicópio Valessu? Realmente, sim. Nós temos aqui alguns produtos participantes da campanha, como eu falei, nós temos o capital social, nós temos a poupança, a poupança é um investimento tradicional, quando a gente fala de investimento, geralmente, quando a gente está em uma roda de amigo, uma roda de família, a primeira linha que é a poupança, eu tenho dinheiro na poupança. Então, a poupança, esse investimento mais tradicional, ela tem uma rentabilidade padronizada, então a rentabilidade aqui no SCOB, no Banco A, no Banco C, ela é a mesma. Então, a gente tem esse produto da poupança, que conta, além de tudo, da solidez da cooperativa, ela conta com o fundo garantidor das cooperativas. A gente tem também a opção de investimento em renda fixa, que são alguns investimentos que, nesse momento, é muito interessante para o associado, porque a taxa de juros está mais elevada, então a rentabilidade fica mais interessante. Nós temos alguns produtos aqui de renda fixa, por exemplo, o LCA ou o LCI, que participam dessa campanha também, que são isentos de imposto de renda e trabalham com carências. Nós temos essa possibilidade de levar o nosso associado a uma rentabilidade de aproximadamente 1% líquido ao mês, já nesse produto. E também contando com a garantia do fundo garantidor das cooperativas de crédito, que determina até 250 mil reais de garantia por CPF. Perfeito. Você, então, que tem uma economia aí, que está, de repente, com esse recurso disponível lá na conta, ou talvez, até mesmo ainda tem aquelas pessoas que guardam em casa as suas economias, traz aqui para o Cicólogo Vale Sul, que aqui o Leonardo vai saber qual é a melhor aplicação para você. Leonardo, aplicando aqui no Cicólogo Vale Sul, o investidor também concorre a prêmios, não é mesmo? Justamente. Além de conseguir uma condição interessante, uma remuneração do seu investimento, nós temos essa possibilidade agora, essa promoção investida para todos, que inicia agora no 1º de junho e vai até o 31 de julho, onde os investidores, associados ou não associados, que têm interesse também em associar a nossa cooperativa para ter acesso a essa promoção, de forma automática, conforme vão realizando os investimentos na cooperativa, eles vão tendo acesso a esses cupons da sorte, então não é necessário fazer nenhum cadastramento manual, você tem relacionamento com a cooperativa Cicólogo Vale Sul, aqui na agência Barracão, faz investimento conosco, esse investimento pode ser presencial na agência ou até mesmo pelo aplicativo, automaticamente você já vai estar gerando esses cupons e concorrendo aos prêmios. Leonardo, o que ficou mais aí que você gostaria de acrescentar? É importante a gente trazer aqui para conhecimento também do público, que nós teremos duas datas de resultado, a campanha então ela vai ter a primeira divulgação de resultado no dia 20 de julho, onde nós entregaremos aí o total de 2.650 vale poupanças e a outra data será após o término da campanha, no dia 17 de agosto, com a entrega do restante de 2.650 vale poupança, totalizando 5.300 vales poupanças no valor de 10 milhões de reais. Então a campanha é muito acessível, ela é muito democrática, automaticamente conforme o nosso associado vai investindo ele já vai gerando seus cupons e nós estamos aí torcendo uma grande expectativa que venha premiações consideráveis aqui para os associados aqui da nossa agência da Trifronteira.